Agora aqui a gente vai ter que interpretar. Ele falou assim que nunca conseguiremos pegar aquela perna, porque aquela perna faz sentido para todo o processo maquinário dele. Então, se a gente quiser, teríamos que passar por essas mãos impiedosas. Exatamente isso que ele disse, tá? Vocês não acreditam, vocês são malucos. Aqui é easy passar, né? Pelo amor de Deus, né? Qualquer um passaria aqui. Aí, ó. Ah, vá. Me deu ruim ali, hein, mano? Corri. Calma, eu vou esperar bater, beleza. Passei easy game. Aqui também é easy. Nossa, ô periquito. Juro para você, se eu pudesse eu te salvava. Periquito, você tem um... Um bagulho de dar corda bem aonde... Tá bom, vambora. Sem entrar em detalhes, né, gente? Mas antes... Deixa eu entrar aqui nesse caminho aqui. Por que o jogo colocou esse caminho aqui? Não é por nada, é? Não, peraí. Se ele colocou esse caminho aqui, porque tem alguma coisa aqui, mano. Pô, não tem nada. Eu desci aqui à toa, mano. Quase morri. Parece que tem algo. Cara, comecei de novo. Todos os dentes, né, mano? Dá até agonia, né? Ah, para ver se tem algo... Ai, tem um queixo aqui. Eu sempre esqueço do encolhimento. Caramba, está correndo muito mais rápido. Olha o pedaço que tinha ali em cima, mano. Tadinho. Caramba, gente. Está um labirinto do caramba, né? Encolhi. Tá, eu chego ali? Tem desenhinhos? Não. Cara, a gente tem muito mau gosto. Tá? A seta. Provavelmente aqui, ó, que a gente vai ir embora, né? É aqui que vai cair a perninha. Tá, calma. Deixa eu ver ali como é que está essa situação. Aqui acho que eu posso ir de boa. Tá, tá de boa. Tá de boa, Alice. Tá tranquilo. Alice, né? Alice, morremos. Alice! Agora vai, agora vai, agora vai. Agora é sério. Parei, parei. Ó, parei, parei. Parei, parei, parei. Deixa o bolo bater ali de novo. Relaxa, relaxa. Aude é errado, não está certo. Não, agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai. Cara, os bichinhos quase me atrapalharam, vocês viram? Mentira, o que que é isso? Caramba, gente. Veio todo mundo aqui nessa bugância? Caramba! Gente, eu estou preso, tá? Já foi uma, né? Cara, eu odeio essas abelhas, tá? Não enxerga. Onde está o pote delas mesmo? Para eu só bugar o pote. Beleza. Um ninho quebrado. Deve ter outro. Cara, está horrível sem mira. Olha isso! Não, agora morrendo, tá? Não enrosquei. Para, Alice! Pelo amor de Deus, Alice! Gente, eu jogo é mó facinho, mano. Caramba! Não vai! Agora eu virei com a petada. Ah, não. Agora eu estou encapetada. Corri. Não tenho uma encapetada, gente. Caramba, eu achei que essa xícara tinha ido, viu? Vai, ô, xícara do carro, que nem a xícara. Sai, Alice! Cadê o outro? Ah, está ali embaixo, ó. Pega a sacanagem, né, jogo? Estou sem mira, jogo. Aí, quebrei, quebrei, gente. Quebrei, 100%. Agora vai. Ai! Agora vai, relaxa. Beleza. Ó, é um game, né? Pelo amor de Deus, jogo. Jogo fácil. Ah, nem tanto. Relaxa, relaxa. Estamos bem pra caramba. Quebrou mais uma. Quebrou mais uma e ele me arrebentou. Tá bom. Quebra, carinha. Aí, quebrou mais uma. Bota só mais uma, gente. Para de defender! Caramba, foi só uma que ele deu na minha cara. Meu Deus, estava tão perto. Pois é. É igual a vida, né? A gente está tão... Nossa, vou ter que passar aquela parte de novo? Aquela parte infernal? Sabe aquela parte? Eu acho que sim, né? Não. O jogo foi bonzinho. Falou, vai embora. Voltou lá atrás. Voltou, mano. Nossa, que raiva. Vai, o coelho. Eu vou te sabugar. Só porque você foi pássico agora, não quer dizer que eu não vou te sabugar, não. Calma aí que você vai ver só. Né? Relaxa. Primeiro aqui. Aqui é easy, né, gente? Pelo amor de Deus, ninguém morre aqui, né? Aí, ó. Ai, quase morri. Por aqui, ó. Easy game. Vambora, Alice. É aqui. As perninhas que a gente precisa estar bem ali, ó. Aquelas perninhas. Relaxa que a gente vai conseguir essas pernas. Easy game. Ó, vai ser de primeira dessa vez, tá? Boa, Alice. Beleza, Alice. Easy game. Já sai quebrando as... As bostas da... Das abelhas do caramba. Sai, cara. Corri. Ai! Ai! Calma, cadê as abelhas? Tá. Ai, caramba! Corri, gente. 100%. Vai ter que voltar tudo. Alice, pelo amor de Deus. Vai estar pior que a primeira vez. E nem é tão difícil. Eu não sei o que aconteceu, gente. Nuno mesmo. Caramba, esse cara é muito chato. Corri. Caramba, por que que ele veio na... Ah, não. Pô, ele veio. Na minha direção, cara. Cara chato, sacanagem. Isso volta tudo. Volta, mano. Eu queria enfiar esse próprio microfone inteirinho dentro do meu... Vambora. Só de raiva. O pior que não é difícil. Eu não sei porque eu tô morrendo, mano. Porra, nada a ver. Eu já sei por quê. Fica vendo. Fica vendo agora. Eu não vou morrer de uma vez. Ó. Fica vendo. Sem comentários. Imagina se fosse difícil. Então. Agora tá no difícil. Tá no difícil, não lembro. Ah, eu sei que eu vou pegar essa perna. Né? Até agora eu não sei como matar esse bicho aí. Agora a gente vai, gente. Confia, tá? Confia que vai ser easy game. Vai ser de primeira. Você vai ver. Confia no meu plano. Eu tenho um plano hiper secreto. Eu não tinha falado antes porque, pô... Vocês vão copiar, né? Então agora eu vou. Quer ver? Primeiro passa aqui. Beleza. Volta tudo, né? Essa porcaria desse jogo. Não sei pra que voltar tanto. Beleza. Vamos, Alice. Relaxa porque agora... Nossa, agora... Eu tô sentindo que vai ser agora, tá ligado? Cadê a lesma do caramba? Vem, lesma. Aí, já me sabogou essa lesma do caramba. Lembre-se... Lembre-se do nosso plano. Nosso plano é o melhor plano já visto em todo o Brasil. Espera, calma. Esqueci o plano. Espera o quê? Não, relaxa. Vai dar bom. Morri. Alice, quase já morremos. Easy game. Bicho, já soca a corva nessas pimentas. Essas abelhas do caramba. Calma, relaxa. Já soca o bebezinho. Boa, Alice. Boa. Então, o tomo merece. Isso, Alice. Sai. Quebra. Beleza, Alice. Tamo bem. Sai correndo agora, senão a gente vai mover. Ô, louco. Eu apertei, mano. Passar bugar. Ah. Tá. Eu não sei o que tá a cara em mim. Eu não consegui defender. Não consegui defender também. Taca nessa xícara do caramba. Corri. Tô louco. Apertei o botãozinho. Beleza. Tamo bem pra caramba dessa vez. Bem bicho do caramba. Aí. Tá. Aí. Quebramos mais uma. Só me tranca. Não. Não vai me pegar, não. Dessa vez, não. Abre a carinha. Não. Dessa vez, não. Tô ligeiraço com você. Quebra, 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 quebra. Vai. Vai. Tá bravinho. Já era, né, gente? Pelo amor de Deus. Falei que o meu plano era excelente. Vocês não acreditaram, né? Aí, ó. Tá vendo? Ufa. Né? Aí, ó. Caramba. De primeira. Nem morremos. Nunca morremos. Amém. Amém. Né? Né? Pra glorificar de pé, né? Mas eu tô sentindo falta da minha mira, tá? Minha mira deu uma bugada de leve, né? GG, GG, mano. Pô, agora... Não, não. Agora a gente foi bem, né? É, faltava o plano, tá ligado? Eu não tinha falado ainda com a Alice. Depois que a gente falou... A gente libertou o Espiritito. Não, eles vão parar sim, coelhinho. Porque eu vou pegar essa perna aí, tá? Em algum momento dessa gameplay. Só um minuto. Eu vou pegar essas perninhas aí, mano. Né? Uma garrafa. Até agora eu não sei por que servem as garrafas. Faz cinco horas de jogo e até agora eu não sei por que servem a garrafa. Né? Ainda bem que difícil confiar. Ô, louco. Pera, pra onde eu tenho que ir? Eu não entendi o que ele falou. Será que é aqui no elevador? É. É no elevador 100%, gente. Encolha. Eu encolho mesmo. Pera, calma. Aqui vai ser complicado, hein? Vai nada. Gente, morri, tá? Morri nada. Na corvinha não tem sabugação. Ó. Calma, que agora eu tô perdido. Uh! Quase! Nossa! Ai, a folhinha pra recuperar a vida. Né? Né? Joguinho bom, cara. Divertido, tá? Calicinha. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Não, não, não. Tá tranquilo. É por aqui, ó. O jogo dá spoiler. Ah, eu tenho que ir ali? Mas será que ela alcança? Hum. Alcança, né? Meu Deus, tá tremendo. Tem pra PS3, Xbox 360 e N.O.T. O que é N.O.T.? Tem pra tudo. Já é antigo. Esse jogo é antigo. É 2011, tá? Pra quem quer saber. Tem pra Play 3, pelo que eu sei. Ah, dá. Cara, parece que tá um musiquinho, né? Lá vai o segundo coelho fugir, hein? Tudo vacilão. Ah, como é que eu chego ali naquela biromba? Tem que voltar? Não, não é possível. Tem que voltar? Tem que voltar? Esse jogo dá spoiler. O cara fugiu. Não adiantou nada, né? Pronto, salvei a perna, pelo menos, né? Já tem uma perna ali, né? Vai com ele. Só um papasco ano que vem. Olha lá. Perninha do chapeleiro conquistada com sucesso. Alice pulando no buraco com sucesso, né?